Oi, pessoal. Eu tenho uma ótima notícia para compartilhar com vocês. Eu já tinha avisado recentemente, nós vamos pagar integralmente os salários de janeiro dos nossos servidores na próxima sexta-feira, dia 29. Mas, além disso, e esta é a grande notícia, nós asseguramos o pagamento em dia das folhas de fevereiro, de março e abril. Essa é uma grande conquista do nosso Estado, porque os atrasos ocorriam há 57 meses, até novembro passado, quando nós passamos a pagar os salários dos servidores em dia, depois de quase cinco anos de atraso. A retomada só foi possível porque o nosso governo fez uma série de reformas que completam um ano agora, em janeiro. Graças às nossas reformas, nós reduzimos o déficit previdenciário em mais de um bilhão de reais e a dívida do Caixa Único em quase dois bilhões de reais. Nós conseguimos também aprovar reformas nas carreiras dos servidores, avançar em privatizações, concessões, parcerias com o setor privado e demos início a uma redução gradual de impostos, mesmo em meio a uma pandemia. Olha, não tem outro Estado no Brasil, que eu tenho a notícia, que esteja no meio de uma pandemia fazendo redução de impostos, como o Rio Grande do Sul fez ao aprovar, no final do ano passado, a nossa reforma tributária que faz redução de impostos de forma responsável. Essas ações e a gestão adequada do Caixa do Estado fazem com que o Rio Grande do Sul consiga honrar os seus compromissos com os servidores, mas não apenas com eles, também com os hospitais, com as prefeituras, com os fornecedores e prestadores de serviços, que também tinham atrasos em anos anteriores. E também nos permitem voltar a investir no Estado, com obras de infraestrutura, como melhorias em estradas e aeroportos, obras de saneamento, reposição de servidores da segurança pública, da educação, novo concurso que está vindo aí pela frente, que nós já anunciamos, entre tantas outras medidas positivas. É muito importante que o Rio Grande do Sul continue nesse caminho e que aprofunde as reformas da máquina pública, porque são essas reformas que permitirão que os salários continuem um dia e que não voltem a atrasar. E são essas reformas que estão transformando o Rio Grande do Sul num Estado mais moderno, mais competitivo e, por consequência, um Estado melhor para todos. em que o Rio Grande do Sul